O que é o meu cara brilhante? O que é o meu cara brilhante? O que é o meu cara brilhante? 3, 2, 1... Fala galera! Beleza? Aqui que tá falando o Nofaco, só queria trazer mais um vídeo pra vocês! Estamos novamente aqui jogando Minecraft pra mudar um pouco de jogo e eu tô aqui com um convidado! Quem é o meu convidado de hoje? E aí convidado, quem é você? Eu sou o José, não tô brincando, eu sou o Phelps! E aí Phelps, tranquilo? Depois de muito tempo a gente tá gravando junto de novo, tirando claro o o Wade né, mas... É correria cara, correria da vida! É o Wade é aquela coisa né cara, o Wade... a gente quase não troca ideia né, a gente só troca uma ideia no comecinho do vídeo... E grava e depois não... Aqui não pode se construir de sacanagem... Esse jogo aqui que a gente tá jogando é um minigame aqui no server MinePlex que ele chama... como é que é? Turf Wars né? Turf, Turf Wars, isso! É bem interessante, a gente tem que um... a gente tem que uma coisa pra construir aqui, a gente vai construindo... Por que que eu não posso por aqui? Eu quero! Não posso! A gente vai construindo os negócios aqui e depois a gente tem que dar flechada nos caras do outro lado! Ai meu Deus, começou a época de flechada! Começou, vamos dar flechada! É só snipada louca no bagulho mano! Matei o cara lá dentro... Filha da mãe! Ah não, o cara me matou pulando! Mentira velho! Deu meio essa empada louca no maluco lá dentro velho! Aaaaaaah! Você tá de sacanagem cara! Tá de sacanagem, você não tem noção de como o cara me mata... Ush! Quanto eu tô uma flechada aqui no meio do bagulho! Mano! Batei! Ah mano, tomei outra flechada! Cadê você? Cadê você? Cadê você? É, vamos ficar juntos! Felps! Oi Felps! Pula aí! Ah! Vem, 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 vem! Nossa, tem muito nego ali! Ai! Eu vi mesmo que você matou o cara! Eu morri também cara! Oh, os caras são bons! Os caras do outro time! É! Batei um cara só até agora velho! O mesmo cara matou! Duas vezes! Eu não gostei muito dessa arena aqui não cara! Gostei mais da outra! Das outras duas né! A basicona e aquela outra! Toma! Queira puta! Morre! Tô querendo matar! Não tô matando ninguém! Morre! Nossa, matei três seguida aqui! Sou muito matador mano! Os caras do outro time estão... Caramba! Que isso! Eu pulei e tomei flechada na cara filho! Assim não dá mano! Temos que matar os caras velho! Uai! Tão matando! É! Tem outra coisa aqui! O... O coisa... Ele... Nossa! Nossa! Eu não acredito que eu matei aquele cara! Ai! Vocês tão vendo que tem a cor ali galera? Conforme vai indo... Acabou! Vou construir de novo! Vai... Vai aumentando o terreno dos caras aí! É! Conforme... Quanto mais eles matam mais terreno eles tem! Maldito! É! Mais ter... Hã? Quanto mais eles matam mais terreno eles tem! Mais terreno eles tem! Exatamente! A gente... Aqui é... Agora é o segundo round! Aí vai valer duas... Duas linhas! Caralho! Tô preso aqui! Filha da mãe! Ai! Nossa! Já perdi as minhas coisas! Caramba cara! Os caras tão destruindo nós Felps! Felps! Reage Felps! Tá fenético o negócio aqui mano! É por isso que a gente tá perdendo! Você fica morrendo? É então! Não pode né? Eu tô dando umas... Que isso velho! Jogou pra trás aqui! Não é assim que funciona o negócio! A gente vai perdendo terreno e não consegue ir pra frente galera! A gente vai... É chocado pra trás! Uhuuu! Aí! Nossa! Perdemos cara! Não dá agora! Não dá agora! Nossa! Agora dá dano! Que isso velho! Já era! Já era! Perdemos mano! Perdemos! Ferrou! Esse aqui foi! Esse aqui foi feio! A gente tinha ganhado a última! A gente ganhou as últimas duas! Eu ganhei na verdade! As últimas duas! Não! Ah! Eu tava no seu time na última! Na última! Filha da puta! Nossa! Você me salvou Felps! Você me salvou! Que bonito isso! Aí! Você perdeu o jogo! São puto! Vamos em outro então! Vamos esperar o outro começar aqui! Assim que começar a gente volta! Vai no... Vamos construir! Vamos construir! Vai começar galera! Ae! A gente vai construir aqui de novo! Ah! Esse mapa aqui! Essa aqui que a gente ganhou! Agora a gente vai unar mano! Vamos unar de novo! Não faz direto depois da linha! Porque senão a gente já perde as lanças! Já perde tudo! É! Vou fazer um barraco aqui mano! Vou fazer um barraco aqui! Mas não faz pertinho de onde eles estão não! Não! Vou fazer um barraco aqui do lado da neve! Aqui é o point! Aqui é o point doido mano! Pronto! Eu vou aí também então! Aqui é o barraco... Aqui é o barraco dos... Dos Brody velho! Dos Brody! Começou a treta já? Não! Faltaram 5 segundos! Ae! É nóis! Aqui! 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 Beleza! Acabe de tudo! Vai! 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 Olha! Cabeza! Tá fazendo a casinha! Ó! Ah não! Ah cara ali! Da pra por de novo os blocos! Cara ali em cima! Cara ali em cima! Você morreu? Não! Em cima! Nossa, tá difícil Tava mirando aqui Olha, a outra subiu Outra subiu Vamos pra frente Vamos avançar Vamos avançar Nossa, a gente vai ganhar Vamos fácil, pro jeito Nossa, matei um cara muito pro aqui O cara me matou Nossa, o cara fechou Deu na base, fi O cara fechou a base aqui Ah, mano, tá de sacanagem, véi Cês tão aí Cês tão marcando Brincanagem Ah, não O cara me matou por caindo Eu não acredito Ah, mano Você vem... Ah, haha Cê vai vir com essa espadinha aqui Me pegar, mano Só de sacanagem, né, véi Ó o menininho da base Morreu, velho Ô, me jogaram pra trás Eu não gosto de vocês jogarem pra trás, cara Na boa Ah, a gente tem que matar o de verdade Aê, matei Olha, eu matei o cara que me matou Matei o caderninho da base Morri, velho Não acredito Eu tava mal matador Nossa, mas tá estupando isso aqui, cara Ah, já era, velho Eu tô com dó dos caras, velho Dózinha deles, velho Dózinha Tadinho deles Dózinha, anal Oi, eu matei Eu tô atirando dentro da base deles, velho É Mas ganhamos, ganhamos, óbvio Nossa Nossa, velho Tem nem como, não Ah, velho Construção Vai construir de novo Você salvou seu amigo Construiu Construiu Ah, velho Vamos construir aqui, ó Construir torre aqui Olha, eles vão construir torre agora Pra você chegar do nosso lado Cuidado, velho Mira pra cima Olha o outro tentando chegar aqui Começa 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 Ah, ele me matou antes, velho Ele foi mais ligeiro que eu, velho Não acredito Nossa Nossa, tá frenético o negócio aqui Tá frenético Vamos lá, vamos lá Pegar os caras na base Nossa, eu acertei a preda, velho Meu Deus Nossa Frenético, mano Frenético Aê Vamo, aê, velho Agora sim Agora sim Cabeçudo, cabeçudo Vamos outro agora Outro minigame, bora Outro minigame O que você tem de sugestão? Paintball já fiz, já, cara Ô, galera Voltamos aqui A gente tá aqui no lobby do Dragons Agora que a gente vai jogar Felps que indicou aqui Eu nunca joguei Dragons Vou desvirginar aqui no Dragons Desvirgini no Dragão O Dragão vai... É, nós Vamos correr o Dragão, mano Correr o Dragão não É bem correr, mas escapar Vamos assim É, o Felps tá de toquinho Para o Pai Noel Olha, o Felps O Felps, o Felps O Felps Tá, vai começar, galera Vai começar Vai começar, vai começar Dois, um O que o kit faz, mesmo? O kit faz você pular uma errada Não, é simplesmente você Você corre Você corre Ah, tá Esse cenário foi o que eu joguei Eu acho que só tem esse, pelo jeito Não, tem outros Eu já vi, cara Eu nunca joguei, mas eu já vi Tá, cadê você? Nofaxo, para Volta, volta Vai atrascer Oi Beleza, ó Agora vai começar a vir Ah, lá, o Dragão Não Só corre, corre Só corre Não cai na água Nem deixa ele de parte Por quê? A água é legal Se a gente pular na água Para fugir o Dragão Com certeza Vai lá e você morre Isso é mal, cara Meu Deus Eita, porra Começou, começou Eita, porra Sai, Dragão Desce, desce Cadê? Desce, desce, desce Desce, desce Nossa, velho Pota o Dragão do meu lado Sai, sai, mano Tá vendo o outro Eita, eita Eita Tá vendo aqui Fodeu Meu Deus Morreu? Nossa, não Não morri, velho Eu sou Eu sou Eu sou sobrevivente, velho Eu sou sobrevivente O Dragão bateu em mim Eu não morri, mano Não acredito Ainda bem, cara Ainda bem Nossa, deu calor, velho Eu deu calor, cara Tá muito quente aqui Tá doido Ah, eu caí na água Boa, Felps Não Boa, Felps Não Felps Agora eu tô te vendo Não, Dragão Não, não O Dragão me jogou pra cima Mas eu não morri ainda Eu tô te vendo, meu Faxo Eu tô te vendo Eu não morri ainda Sai daí, sai daí Sai daí Aí é ruim Aí é ruim Mas eu vou pra onde? Corre pra cá Isso, corre pra lá Fodeu Fodeu Deu ruim Deu ruim Mas ficou olhando pro Dragão Eita Deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Sai, sai, sai daqui Não, não Ai, caralho Caralho, velho Eu não morri Ó, dá pra você pular pra lá Volta, 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 volta Nossa Eita, porra Nossa, você voa muito longe Ah, velho Não deu, mano Caralho, velho Eu sobrevivi muito, cara Você voa muito longe Ah, tu também matou uns 20 dragão em mim, mano Mas é isso aí, galera Acho que é isso A gente jogou 3 partidas de minigame aqui Nossa, tem dragão falando Matar a saudade, cara Nossa, a galera voou aqui, velho Acabou A galera voou aqui, na boa Sumiu, acabou Acabou todo mundo Acabou o jogo Ninguém sobreviveu Dragons wins E... E aí, Felps Quer falar mais alguma coisa? Pô, cara Não tenho nada pra falar Assim, tipo Além do básico, né Do like Do compartilhar o vídeo Mas foi muito bom Foi legal Nunca tinha jogado aquele Turf Wars também Ah, aquele Turf Wars é interessante, né, cara Deu pra dar uma limpada louca A gente foi A gente apanhou bastante no primeiro No segundo jogo A gente bateu bastante também Sim, sim, sim A gente ganhou Perdeu uma e ganhou outra Mas é isso aí, galera Muito obrigado Quem assistiu aí Se gostou do vídeo, dá like Se gostou, mas é a favorita Se inscreve no canal Se não... Se for inscrito Se for inscrito Obrigado, Felps Pela participação aí De novo Faz tempo Eu tava com saudade De jogar com você, cara Saudade, cara E de nada Você é o cara muito culpado agora Inverteu Eu era o cara culpado Agora você é o cara culpado Mas é isso aí, galera Muito obrigado Um abraço Fui 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 Obrigado.